Pra você ó, o Gabriel Jesus mata, ele bate por cima do... Olha a defesaça, que ponte linda do César Martins Nota 10 pra ele como goleiro, mas ele é zagueiro né Tá expulso o César Martins, é pênalti pro Palmeiras Perna direita posicionada Jean correu, parou, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL